Olá, bom dia! Você que está na internet, daqui a pouquinho ao meio-dia começa o Balanço Geral e saiba agora os principais destaques da edição de hoje. Teve alta o garotinho de 7 anos que foi atingido por um galho de uma árvore numa praça em São José do Rio Preto. A polícia apreendeu um carro de uma prefeitura da região com placas adulteradas e a documentação vencida há 14 anos. E ainda você vai ver que o Tribunal Superior do Trabalho está com uma nova determinação de que o funcionário que leva para casa o celular da empresa vai ter direito à hora extra. Balanço Geral, meio-dia! Eu espero a todos!